Hoje o Diário do Flu tá repleto de informações. Temos mais uma vitória do Super 17, notícias sob patrocínio Master, uma atualização sobre o caso Doge e, infelizmente, mais um processo que o Fluminense perde na justiça. Quer saber de tudo? Vem comigo! Hoje o Diário do Flu está repleto de informações. Se gostar do vídeo pela primeira vez, espero que você goste do nosso conteúdo e se inscreva também. Se gostar do vídeo, poder deixar o like, comentar, compartilhar, é de grande ajuda para o nosso canal. Beleza, galera? Vamos lá! Primeira notícia de hoje é a notícia não boa do dia, é a única. Que o goleiro Júlio César, que atualmente joga pelo Grêmio, ganhou um processo judicial contra o Fluminense no valor de R$ 814 mil, R$ 536,56, referentes a verbas decisórias não pagas, FGTS, férias de 2017 e 2018, dois meses de direito de imagem e mais multa. Cabe recurso, o Fluminense vai poder recorrer, mas, infelizmente, essa gestão está assumindo dívidas de gestões passadas. E o dinheiro que poderia estar sendo investido no futebol vai para pagamento de dívida. Isso é muito ruim para o clube, porque a gente acaba não tendo fluxo de caixa, mas, por outro lado, a gestão Mário Bittencourt já pagou até agora mais de R$ 100 milhões em dívidas, vai aliviando o fluxo de caixa conforme o tempo vai passando, e, se Deus quiser, na Libertadores do ano que vem, nós teremos mais dinheiro para poder investir num time mais competitivo do que esse ano. Agora, vamos às notícias boas. Vou deixar aqui no card e não vou falar mais nada. Patrocínio Master pintando, galera. Acabei de gravar um vídeo, está aqui no canal. O card está aqui em cima, só você clicar e ir direto lá para saber todas as informações. Está pintando o Patrocínio Master em um valor excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar. A terceira notícia desse Diário do Flu é que o empresário de Doide, ô novelinha chata, né, galera? Não acaba nunca, mas finalmente o empresário do Doide apresentou uma contraproposta ao Fluminense. Agora o Fluminense vai analisar e dará a resposta em breve. Mas também, aqui no Diário do Flu, teve uma entrevista exclusiva com o empresário do Doide. Está aqui no card, é só você clicar que você vai ver. E, segundo ele, essa contraproposta seria num valor pelo menos do dobro do que o Fluminense ofereceu. Então eu estou pessimista a essas negociações. Espero, na minha opinião, que o Fluminense não cometa essa loucura de pagar o dobro do que ele ofereceu ao jogador Doide. Um grande exemplo disso foi o último jogo que o Iago jogou na posição dele. E rendeu muito bem, na minha humilde opinião. Se você discordar, não tem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários, vamos começar sobre isso. Mas, até 150 mil pelo Doide, eu acho o valor justo. Mais do que isso, eu acho loucura. O Fluminense não deveria fazer. Essa é a minha opinião. Se você discorda, deixa aqui nos comentários e vamos falar sobre isso. E a última notícia do dia, e uma das mais interessantes, é com o nosso Super 17. É isso aí, eu não falei errado, não. Não é a Sub 17. Nossos garotos, os moleques de Xerém do Sub 17, que eu costumo chamar carinhosamente de Super 17, venceram os Meninos da Vila. Foi um duelo das melhores bases do Brasil. Moleques de Xerém versus Menino da Vila. E é lógico que deu fusão. 3 a 1, lá em Santos, num gramado horroroso, porque vem chovendo muito em São Paulo nos últimos dias. Então, o gramado estava encharcado, péssimo. O Fluminense começou perdendo, com um belo gol do Santos, aos 29 do primeiro tempo. Porém, os moleques de Xerém viraram em 2 minutos. Foi muito rápido. O Kaique fez um golaço, empate de 1 a 1. E no minuto seguinte, veio a virada através do João Neto. Aos 49 do segundo tempo, já nos acréscimos, 48, 49, o Santos estava pressionando para tentar o empate, o goleiro indo para o ataque, o Fluminense conseguiu roubar a bola, e o Abner fechou o placar, finalizando em 3 a 1, Fluminense. Com duas rodadas de antecedência, o Flusão já está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub 17. Somos amplamente favoritos. E olha, vou falar uma coisa para vocês, hein. Eu aposto todas as minhas fichas que nós conquistaremos o Campeonato Brasileiro na categoria Sub 17, Sub 20 e, quem sabe, no time principal. Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Já pensou, galera? Patrocínio Master no peito, Fluminense sendo campeão brasileiro de 3 categorias diferentes. Ô, Glória, seria um sonho, né? Vamos torcer muito, porque a molecada joga muito. E dois detalhes. O Fluminense jogou desfalcado hoje do Artuzinho. O Arthur, moleque de 15 anos, joga muita bola, joga fino. Está na seleção Sub 17. Foi convocado, já se apresentou. Não jogou hoje. Mas a molecada está jogando demais. Não sentiu falta do Arthur. Botou para cima dos meninos da vila e vencemos por 3 a 1. Duas observações. Já falei que o Gramado estava péssimo devido à chuva. E o CBF TV, pelo amor de Deus, vamos rever isso, né? O narrador do jogo, torcedor declaradíssimo do Santos. Totalmente clubista a favor do time de São Paulo. Pô, assim não dá, né? Tem que ter uma transmissão isenta e profissional. Não foi legal hoje a transmissão da CBF TV através do Maio Cujo. Ô, CBF, vamos rever isso. Fluminense merece respeito e uma transmissão isenta. Nós não queremos transmissão a nosso favor. Que seja uma transmissão isenta. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e... Saudações, tricolores!